O Salvador Jesus Cristo passou o seu ministério terreno ensinado sobre o seu poder de redenção e cura. Certa ocasião, em Lucas capítulo 15, no Novo Testamento, ele foi na verdade criticado por comer e passar tempo com os pecadores. O Salvador usou essa crítica como uma oportunidade para nos ensinar como reagir àqueles que se afastaram do caminho. Ele respondeu a seus críticos fazendo duas perguntas. Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto às noventa e nove e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Qual mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? O Salvador depois ensinou a parábola do filho pródigo. Essa parábola não era sobre cem ovelhas ou dez dracmas, mas sobre um filho precioso que se afastou. O que o Salvador, por meio da parábola, nos ensinou sobre como reagir quando um membro da família se afasta do caminho? O filho pródigo informou a seu pai que queria logo a sua parte da herança. Ele queria deixar a segurança do lar e da família e ir atrás de coisas mundanas. Observe que na parábola do Salvador, o amoroso pai reagiu dando ao filho a parte dele. Certamente, o pai devia ter feito tudo o que podia para convencer o filho a ficar. Contudo, uma vez que o filho adulto fez a escolha, o sábio pai o deixou ir. O pai depois mostrou amor sincero, vigiou e esperou. Minha família teve uma experiência parecida. Meus dois irmãos fiéis, minha irmã maravilhosa e eu, fomos criados por pais exemplares. Aprendemos o evangelho em nosso lar e, afortunadamente, chegamos à maturidade e fomos selados a nossos cônjuges no templo. Contudo, em 1994, nossa irmã Susan tornou-se desencantada com a igreja e com alguns dos ensinamentos. Ela foi influenciada por aqueles que criticavam e zombavam dos primeiros líderes da igreja. Ela deixou que sua fé nos profetas vivos e nos apóstolos diminuísse. Com o tempo, as dúvidas dela superaram a fé e ela decidiu deixar a igreja. Susan deu-me permissão de contar a história dela com a esperança de que possa ajudar outras pessoas. Meus irmãos, eu e nossa mãe viúva ficamos arrasados. Não podíamos imaginar o que poderia ter ela levado a abandonar a fé. Meus irmãos e eu servimos como bispo e presidente de quórum e vivenciamos a alegria do sucesso com os membros da ala ao deixarmos as noventa e nove e irmos atrás daquela que se perdeu. Contudo, com relação a nossa irmã, nossos persistentes esforços para resgatá-la e convidá-la a voltar somente a afastavam cada vez mais. Ao buscarmos orientação divina sobre como reagir apropriadamente, tornou-se evidente que deveríamos seguir o exemplo do pai na parábola do filho pródigo. Susan tinha feito suas escolhas e, simbolicamente, nós tínhamos que deixá-la partir. Mas não antes de que ela soubesse do nosso sincero amor por ela. E depois, com amor e bondade renovados, nós vigiamos e esperamos. Minha mãe nunca deixou de amar e de se preocupar com a Susan. Toda vez que minha mãe ia ao templo, eu colocava o nome da Susan na lista de oração. Ela nunca perdeu a esperança. Meu irmão mais velho e sua esposa, que moravam mais perto de Susan, na Califórnia, a convidaram para todos os eventos familiares. Eles preparavam um jantar na casa deles todos os anos para celebrar o aniversário dela. Eles se asseguraram de ficar sempre em contato com ela e de que ela soubesse de seu verdadeiro amor por ela. Meu irmão mais novo e sua esposa estenderam a mão aos filhos de Susan em Utah e cuidaram deles e os amaram. Eles se asseguraram de que os filhos dela sempre fossem convidados para as reuniões da família. E quando chegou a hora de a neta de Susan ser batizada, foi meu irmão quem realizou a ordenança. A Susan também teve mestres familiares e professoras visitantes que nunca desistiram. Quando nossos filhos foram para a missão ou se casaram, a Susan foi convidada e compareceu àquelas celebrações familiares. Tentamos diligentemente criar eventos familiares para que a Susan e seus filhos pudessem estar conosco e soubessem que, acima de tudo, nós os amávamos e eles faziam parte de nossa família. Quando a Susan terminou a pós-graduação na Universidade da Califórnia, estávamos todos lá para apoiá-la em sua formatura. Embora não pudéssemos aceitar todas as escolhas dela, podíamos certamente aceitá-la. Nós amamos, vigiamos e esperamos. Em 2006, 12 anos depois que a Susan deixou a igreja, nossa filha Katie mudou-se para a Califórnia com o marido para que ele frequentasse a faculdade de Direito. Mudaram-se para a cidade em que Susan morava. Aquele jovem casal procurou ajuda e apoio da tia Susan e demonstraram-lhe amor. Susan ajudou a cuidar de nossa neta Lucy de dois anos e ajudou com suas orações noturnas. Katie me ligou um dia e me perguntou se eu achava que um dia Susan voltaria para a igreja. Garanti que senti que ela voltaria e que precisávamos continuar a ser pacientes. Outros três anos se passaram e, com amor contínuo, vigiamos e esperamos. Há exatamente seis anos, minha mulher, Marcia, e eu estávamos sentados na fileira da frente deste centro de conferências. Naquele dia, eu ia ser apoiado como autoridade geral. Marcia, que está sempre em sintonia com o Espírito, escreveu-me uma nota que dizia Acho que está na hora de Susan voltar. Minha filha Katie sugeriu que eu saísse e ligasse para Susan para convidá-la a assistir à conferência geral naquele dia. Inspirado por essas duas extraordinárias mulheres, fui ao saguão e liguei para minha irmã. Deixei uma mensagem de voz e simplesmente a convidei para assistir àquela sessão da conferência geral. Ela ouviu a mensagem. Para nossa alegria, ela se sentiu inspirada a assistir a todas as sessões da conferência. Ela ouviu os profetas e apóstolos que ela amara em anos anteriores. Ela ouviu novos nomes que não tinha ouvido antes, como o presidente Ustdorf, os elders Bednar, Cook, Christopherson e Anderson. Durante aquela e outras experiências de influência divina, minha irmã, tal como o filho pródigo, tornou-se a si. As palavras dos profetas e os apóstolos e o amor de sua família fizeram com que ela se voltasse e começasse a caminhar de volta para casa. Depois de 15 anos, a filha e a irmã que estavam perdidas foram encontradas. E a vigília e a espera terminaram. Susan descreve essa experiência tal como a Lee a descreveu no livro de Mormon. Ela largou a barra de ferro e se encontrou em uma névoa de escuridão. Ela relata que não sabia que estava perdida, até que sua fé foi despertada pela luz de Cristo, que a fez ver claramente a diferença entre o que ela vivenciava no mundo e o que o Senhor e a sua família abençoariam. Um milagre aconteceu nesses seis anos. A Susan tem um testemunho renovado dos livros de Mormon. Ela recebeu a recomendação para o templo. Ela serve como oficiante do templo e atualmente ensina a classe de doutrina do Evangelho em sua ala. As janelas do céu se abriram para seus filhos e netos e, embora haja consequências difíceis, é como se ela nunca tivesse saído. Muitos de vocês, como a família Nilsson, têm familiares que temporariamente se afastaram do caminho. A instrução do Salvador para todos que têm cem ovelhas é deixar as noventa e nove e ir atrás da outra e resgatá-la. A instrução dele para aqueles que têm dez dracmas e perdem uma é procurá-la até que a encontre. Quando quem está perdido é o seu filho ou sua filha, seu irmão ou sua irmã, e ele ou ela escolheu sair, aprendemos em nossa família que, depois de tudo que pudermos fazer, nós amamos essa pessoa com todo o nosso coração e vigiamos, oramos e esperamos para a mão do Senhor ser revelada. Talvez a lição mais importante que o Senhor me ensinou por meio desse processo aconteceu durante o nosso estudo das Escrituras em família, depois que minha irmã deixou a igreja. Nosso filho David estava lendo, enquanto estudávamos juntos, Lucas 15. Naquele dia, enquanto ele lia a parábola do filho pródigo, eu a escutei de uma forma diferente de antes. Por alguma razão, eu sempre me sentia como o filho que ficou em casa. Enquanto David lia naquela manhã, reconheci que, de alguma forma, eu era o filho pródigo. Todos nós saímos da glória do Pai. Todos nós precisamos da expiação do Salvador para nos curar. Todos nós estamos perdidos. E precisamos ser encontrados. Naquele dia, essa revelação me ajudou a saber que minha irmã e eu, nós dois, precisávamos do amor do Salvador e de sua expiação. Na realidade, Susan e eu, estávamos no mesmo caminho de volta ao lar. As palavras do Salvador na parábola, quando descreve o Pai recepcionando seu filho pródigo, são pungentes, e acredito que elas podem ser a descrição da experiência que teremos com nosso Pai quando retornarmos ao nosso lar celestial. Elas nos ensinam sobre um Pai que ama, espera e vigia. Essas são as palavras do Senhor. Quando ainda estava longe, viu o seu Pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Que vocês e eu recebemos a revelação de saber como melhor ajudar aqueles em nossa vida que se afastaram, e quando necessário, ter a paciência e o amor do nosso Pai celestial e seu Filho, Jesus Cristo, ao amarmos, vigiarmos e esperarmos pelo Filho pródigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.